Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Tá? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Ó, tá vindo o vento tão gostoso da Lígia. Tá até derrubando a toalha. Vou já pegar. É... Tô aqui comendo. É de tarde, mas eu tô comendo. Um pouquinho. Vou até mostrar pra vocês o que eu tô comendo. Tô comendo um ruscuzinho com ovo e um café preto. Preto, preto, sem açúcar, sem nada. É... Eu fui pra o médico hoje. Deixa eu botar vocês aqui. Eu fui pra o médico hoje, devido a aquelas alergias que eu tenho na minha axila, né? E... Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu não fiquei boa, né? Eu sempre falo no meu Instagram. E quem não segue no meu Instagram, meu Instagram é Farias Lânia. E o médico passou vários remédios, gente. Olha, ele passou esses daqui. Esse daqui que ele joga a caixa fora. E... Esse... E essa pomada, cara, que só beleza. Mas... Espero ficar boa, né, gente? Isso. E é isso. Eu vou comer. Eu tomei café de manhã. Cuscuz com ovo. E nunca mais eu tinha comido cuscuz, né? Comi um cuscuzinho com ovo. Vi, gente? Tô com cara de cansada, ó. Comi um cuscuzinho com ovo. E não fiz absolutamente nada de manhã. Fui logo pro médico. E eu cheguei tarde, sabe? Porque eu tinha dois médicos hoje. E era no mesmo canto. Mas era em horários diferentes. Eu tive que ficar esperando lá. Eu fui atendida de 9h40 primeiro. Mas eu fiquei esperando pra saber se... Pra ser atendida depois, né? E era o mesmo médico. Eu nem sabia que era o mesmo médico, né? Eu não tinha olhado em papel, né, gente? Quem nunca, né? Mas foi o mesmo médico que me atendeu. E até ele ficou surpresa. Menina, já é tarde. Nem vim aqui falar com vocês. Porque eu nem tive tempo, né? Eu tô fazendo uma carninha moída ali. Tô fazendo uma carne moída normal. Por isso que eu nem mostrei. Vou fazer cachorro-quente hoje. Eu frito minha carne bem básica. Eu deixo fritar bem ela. Depois eu coloco alho, cebola e pimenta de cheiro. Eu gosto de botar tomate, mas eu não tenho. Vai sem tomate. E em seguida eu boto o extrato de tomate. Hoje eu vou usar aquele extrato de tomate. Mesmo quando eu vou colocar, eu mostro pra vocês. A minha salsicha eu tirei de congelador. Coloquei na água. Vou ferver um pouquinho. E é isso, né? Vou fazer esse jantar com esse cachorro-quente hoje. E eu tô aqui, gente, com minha boca amarragada. Que parece que eu comi ferro. Ai, vida que segue, né? Tô tomando minha água. Tô enjoada hoje. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu fui na cidade hoje de manhã. Trocar o meu bem dentro do meu lençol. Não consegui trocar. Mas amanhã eu tenho que ir, tá, gente? Eu tenho que trocar meu lençol. Eu não posso perder, né? Foi 40 reais e ele não cabe na minha cama. Ele é 100% algodão. Eu tenho que trocar. Só troca com a identidade, gente. Na Narciso, olha. Na Narciso, em Chavai, só troca com a identidade. Eu achei isso péssimo. Péssimo mesmo. Porque em todo canto que você chega, você troca com a nota fiscal. E eu não vi em canto nenhum lá, dizendo que troca com a identidade. Mas eu também não quis discutir, gente. Eu tô numa fase que eu não quero discutir. Eu não quero brigar com ninguém. Tô nem afim, sabe? Amanhã eu vou rapidinho lá de manhã. Troca, vem embora. E é isso. O estresse, às vezes, não vale a pena, não é verdade? Aí eu fui comprar os tecidos pra fazer umas almofadas. Até pra eu fazer vídeo aqui pra vocês. Mas eu não achei os tecidos que eu queria. Eu só fui em uma loja. Eu queria em outra também. Mas assim, gente. A gente sai. A casa não sai com cuidado. Tá de máscara o tempo todo, passando álcool de gelo, evitando tá perto de muita gente. Essas coisas todas que a gente sabe que tem que fazer, né? E sai só se for realmente necessário. Mas eu vou mostrar o que eu comprei aqui pra vocês. Eu acho que eu nem tinha mostrado pra vocês a jarrinha que eu comprei na Narciso em Chovais ontem, né? Não me lembro se eu mostrei. Mas também se eu mostrei, ignora que eu vou mostrar de novo. Olha só, essa jarrinha eu comprei na Narciso em Chovais. Ela é de meio litro. Eu já lavei todinha. E foi R$14,99. Gente, foi naquela Narciso em Chovais, do lado das americanas, tá? Do lado das americanas, quando a gente vai no ônibus da Avenida Norte, na Caxeira, que a gente desce em frente, tem um McDonald's. Eu não sei que rua é aquela, tá? Eu vou ver se amanhã, quando eu passar lá, que for lá, eu pego o endereço de lá, viu meninas? Mas foi lá e eu amei. Adorei a jarrinha de meio litro. Eu queria muito uma jarrinha dessa. Porque eu faço muito bolo aqui, muitas coisas, né? E você sabe que a gente gosta dessas coisas. Mulher gosta dessas tranqueirinhas, né? Mas é de vidro. E eu queria muito de vidro. Vou começar por aqui. Vamos lá. É, né? Na loja que eu fui, é uma loja econômica o nome dela. E ela tem em vários cantos. Aí eu comprei essa mantegueira. Mantegueira, quejeira, né? A gente usa como que é. Porque eu nem lavei ela ainda, mas eu higienizei. Higienizei tudo com álcool. Meninas, tem um decente que tá aqui. Eu jogo álcool, taco álcool. Ó, lavo até minha mesa. Já tá se acabando minha mesa, meninas. Porque tem eu jeito, né? Comprei essa mantegueira, quejeira, enfim. A gente usa quando... Quando precisa, né? É porta-queijo branco. E aqui tem dizendo que é quejeira. Eu comprei ela, foi sete reais. Ela é dessa marca aqui, ó. Plastute. Achei ela tão bonitinha. Ela tinha três cores. Tinha cores vermelha, preta e branca. Eu preferi branca, ó. Não é bonitinha? É linda, né? Gostei dela. Aí eu comprei ela. Eu não tenho quejeira aqui, né? Às vezes a gente compra o queijo que até tá na geladeira. Tem que ficar na vasilha com tampa. E assim fica mais bonitinho. Aí lá, eu comprei duas formas de alumínio. Eu comprei essa forma aqui pra pão. Pra pão, pra bolo, né, meninas? A gente usa pra tudo. Foi onze reais. E essa daqui... Essa daqui é retangular, número um. Ai, gente. Dois litros e cem essa daqui. Eu não sei quanto ela é. Assim, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Retangular, número um. Assadeira. Então, eu comprei essa também. Essa daqui foi quatorze reais. Eu achei super baratinha, ó. Elas são muito boas. Agora, elas são desse alumínio nacional. Meninas, vou mexer a carne aqui só um minuto. Tem mais contonete? Você tem? Tem, meu filho. Contonete. Mamãe repôs o vidrinho de contonete essa noite. Pode olhar, olha. Aí, eu comprei ela, né? Ela é desse alumínio nacional. Eu não sei se é bom ou não. Mas assim, aparentemente, é muito bem feitinho. Tá vendo? Tudo bonitinho. E todos tinham uns arranhãozinhos. Outros, ó, aqui. Mas, assim, tava muito justo o preço. Vamos ser sinceros. Ó, tem uns arranhãozinhos aqui. Que é uma das outras formas que fica dentro. Mas, vamos ser sinceros, né? O preço é muito justo. Deixa eu faixar um pouco pra vocês verem assim o feito todo. Ó, o preço é muito justo, né? Muito bonita elas. Gostei. Eu tava procurando assim. Não achava. E ela é super barata. E eu me arrependi. Porque eu não comprei outra dessa, né? Porque como eu demoro ir na cidade. Demoro muito ir. Aí, eu acabo comprando assim quando eu preciso mesmo. Tem uma lá floricultura. E comprei esse daqui. Que são dois fiozinhos. Foi bem baratinho. E eu comprei esses dois fiozinhos. Lá chama de fio, né? Mas, essas duas folhagens assim. Que é pra eu botar no meu banheiro. Porque vai ter reforma de banheiro, né? Aqui em casa eu vou dar uma... Não é bem uma reformada. É uma arrumada, né? Aí, eu comprei essas folhagens e eu gostei. É fraca porque é barata, né, meninas? Mas, não deixa de ser bonito, hein? Aí, tu vai arrumar e vai ficar bonito. Vai dar nosso jeitinho. Aí, comprei dois paninhos. Ó, pra fazer mesinha posta. Comprei dois paninhos. Foi 14 reais cada um. Porque é caro mesmo com renda, né? Eu até pensei em fazer. Mas, a renda é muito cara, gente. Renda é caríssima. Aí, ó. A renda é bonita. Até que é bem feito. Tem uma salinha outra ali. Mas, também, se a gente for pensar assim, a gente não compra nunca, né? Aí, eu comprei dois pra fazer mesa posta. Porque eu não tenho nada de mesa posta aqui em casa, gente. Nada mesmo, né? Tem que começar a ir arrumando as coisas. Aí, em outra loja, eu comprei isso daqui. Comprei essa canequinha pra tomar café. Matheus amou. Eu quero comprar uma pra ele também. Foi 2 reais essa canequinha. É de... Aquele materialzinho assim, ó. Porcelana? Não, não sei, meninas. De que material é esse? Caneca esmaltada Retro. Comprei essa. Aí, lá mesmo, eu comprei essas colheres aqui, ó. Tem esse cabinho aqui. E foi 1,50 cada colher. Ó o cabinho dela. Um detalhe. Eu vou usar pra sobremesa. Pra servir sobremesa. Pra... Na mesa posta que eu arrumar. Olha como fica bonito, ó. Não fica linda? Só assim o detalhezinho já fica... Já dá outro charme, né? E esse eu amei. Esse quadradinho aqui da colher. E essa tábua... Foi 8 reais. Gente, tábua é muito barata lá. Essa daqui é de madeira de reflorestamento. É 8 reais. Tem de 8, de 10, de 12. Mas as tábuas lá são baratas também. Nessa loja que eu comprei. Como eu ando muito, né? Conheço muito a cidade. Como eu ando e conheço a cidade. Aí, eu acabo... Sabendo mais ou menos os preços, né? De alguma coisa ou de outra. Por isso que eu compro mais barato. Porque eu pesquiso mesmo. Assim, gente. Não é uma tábua tramontina, tudo mais. Mas a minha tábua tramontina estragou, né? Aí, agora eu também não prefiro... Prefiro não dar 30, 50, 40 reais numa tábua. Essa foi baratinha, mas foi boa. Espero que ela dure bastante. Depois eu vou fazer... Amanhã eu vou fazer a temperagem dela. E mostro pra vocês como eu faço. Comprei minha tão sonhada jarra. Vocês têm noção como eu queria uma jarra assim. Ó, esse aqui é um conjunto. E eu comprei a jarra com os copos. Meu sonho era comprar os copos. Eu tenho uma jarra de vidro enorme ali que eu não uso. E muito pesada. Até vou doar. E queria os copos. Quando eu cheguei lá na loja, eu não fui comprar, tá? Mas quando eu cheguei lá na loja, eu que vi eu me apaixonei. Gente, olha isso daqui. Ui! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Meninas, olha essa jarra. Tem um peso. Acho que faz uns 5 quilos essa jarra. Olha a perfeição dessa jarra. Não, eu fiquei apaixonada. Me desculpa, mas eu fiquei encantada, encantada, encantada quando eu vi ela. Matheus, por favor, meu filho, mexa a carne moída ali. E olha as taças. Aí eu vou fazer sobremesa, tá, meninas? Com essas taças. Vamos montar uma mesa aqui, porque ela já tá aqui, né? Hoje tá com um fogo danado, hoje faixa pelas folhas. Olha só, eu pensei assim, né? Porque eu vou fazer doce. Eu vou fazer umas taças de doce, ensinando uns doces pra vocês, né, meninas? Aí eu boto aqui mesmo, eu não preciso nem comprar mais outras taças. Pra montar o doce, né? A gente pode montar o doce aqui, um doce de abacaxi, um doce tropical, uma caipirinha, que ninguém é de ferro. Aí, olha só. Não fica bonito? Ficou lindo, né? Ai, gente, ele é lindo demais. Eu amei, olha só o detalhe. Tô apaixonada demais. Com o maior cuidado, pegando aqui com o pré-carta, que vocês não tem noção. Aí aqui, ó. Ui, deixa eu afastar aqui, com cuidado. Lá, gente, confere tudo direitinho. E olha só, são seis copos e uma viajar. Ai, gente, tô apaixonada. Vou lavar e já vou colocar pra uso, né? Porque até assim aqui em casa, guarda nada. Tem pra que guardar não, gente. Eu quero é usar e aproveitar. Bom dia, meninas. Um novo dia. Deixa eu ver. Eu acordei agora, né? Já fiz café, suco de graviola. Já tô inaugurando minha jarra, né? Inaugurei minha jarra já só a noite mesmo. Tem suco de graviola. Essa noite a gente comia um cachorro-quente, mas foi cachorro-quente simples, tá, meninas? É, simplesinho. É, carne moída, salsicha e temilho, tomate. Bem simples. E tava uma delícia. Eu comia um cachorro-quente e comia uma banana, né? Porque eu tava com muita fome, gente. Mas eu não podia comer dois, três, né? Aí eu comia uma banana cozida. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou tomar café hoje. E eu vou terminar aqui meu café da manhã. E vou lá pra casa da minha irmã. Passar amanhã por lá. Passar amanhã umas coisinhas lá. E quero trocar o meu lençol, gente. Eu vou trocar meu lençol hoje. Tem que trocar hoje. Hoje é o último dia. Então, vamos ver meu café. Oi, amor! Pode dormir mais que é cedo. Ah, só. Meu café da manhã. Eu fiz tapioca com ovo e um peito de peru. Peitinho de peru, tapioca, ovo. Né? Que é mais saudável, menos mais gostosinho, né? E não tem tanta... Não tem queijo, não tem leite, nada. Aí eu vou tomar um cafezinho preto. E eu vou tomar um pouquinho de suco de graviola. Eu acabei de tomar meus remédios, né? Aí eu vou tomar um pouquinho de suco de graviola. E olha, eu sinto esse meu copo. Eu bebi água no meu copo. Sinto que jarra linda, né? As coisas ainda estão ali, ó. Eu nem lavei ainda. Eu quero lavar só mais tarde quando eu chegar. Que linda, linda, linda a minha jarra, gente. Eu tô apaixonada por ela. Eu amei, de verdade. É muito bom, né? Quando a gente consegue comprar assim... Boa tarde, meninas. Margarida apareceu. Desde ontem que eu não apareço aqui, né? Porque onde eu tava mal, enjoada, eu tava muito cansada. O que que eu fiz? Fiquei quietinha, descansei. Hoje eu estou ótima, graças a Deus. Já é de tarde. Eu já arrumei a minha pia aqui, ó. Tudo limpo, tudo arrumado, organizado. Porque eu vou começar a fazer o pão de queijo agora. Eu quero fazer o pão de queijo e vou aproveitar o forno pra fazer um bolinho de coco. Que eu tô com muita vontade de fazer. Eu vou fazer o meu pão de queijo com leite de coco. Porque eu não como leite, tá? E o meu... Vou separar. No meu pão de queijo eu vou colocar o queijo sem lactose. Mas você faz com leite normal. Vou deixar as medidas tudo aqui embaixo. E lá no meu Instagram eu vou deixar a receitinha também. Tá certo, meninas? Lá eu vou pra dar umas dicas lá nos stories, mais ou menos, como é que vai fazer. Mas o passo a passo vai ficar aqui no canal mesmo do YouTube. Porque aqui é muito mais fácil de explicar, né? Você vai usar o leite, o óleo, os ovos e o... O polvilho azedo e o polvilho doce e o queijo, né? Então, vou virar aqui pra mostrar pra vocês como eu separei. Ah, vou usar a batedeira. Porque vai ser mais fácil, mais rápido pra mim. Como eu vou fazer dois processos, eu quero que seja mais rápido. Mas você, sem problema nenhum, você faz o mesmo processo. Eu uso uma colher de pau, porque é quente, né? Pra escaldar. Mas não tem problema. Uma colher de pau dá super certo. Ó, aqui tem 120 ml de leite de coco e o óleo. Porque o leite de coco desceu, né? Dois ovos. O meu queijo, eu vou usar parmesão. E o meu queijo... Deixa eu pegar meu queijo ali. Sim, eu fui pegar meu queijo ali, ó. Eu posso usar a mozzarela e o prato, né? Eu acho que eu vou usar a mozzarela mesmo. Eu vou botar pouquinho pra mim. Aí, aqui o queijo parmesão. Esse é um queijo parmesão que eu vou usar. Ele é durinho mesmo. A gente vai ralar ele e usar. Eu não vou usar isso todo, não. E aqui tem o polvilho doce e o polvilho azido. Eu coloquei em xícaras. Uma xícara de um e duas xícaras de outro. Porque pra dar leveza da textura, aí peneirei. Como eu fiz o leite de coco aqui, ó. E vou aproveitar esse liquidificador pra fazer o bolo. Não vou nem lavar. Vai ficar aqui mesmo. O restinho do leite de coco. E eu aqui também tinha... Eu tô preparando o leite de coco pra fazer o bolo. Que é de leite de coco. Aí, aqui eu vou ligar meu fogo. E vou aquecer o meu leite. Tem que tá fervendo, tá? Isso aqui tem que tá fervendo. Pra ir pra batedeira. Pronto. O polvilho vai pra batedeira agora, ó. Vou botar o polvilho na batedeira. Quando aqui estiver fervendo mesmo. Aí, eu acrescento aqui e vou bater. Você faz esse mesmo processo com a colher de pau. Se você não quiser fazer na batedeira, né. Que vai escaldar. Aí, em seguida, eu coloco os ovos e o queijo. Aí, eu boto os ovos. Deixo bater um pouquinho e o queijo. Tá bom, meninas? Ó, a textura. Ela fica meio molenga mesmo. E meio preguentinha. Mas, se você passar o dedo no óleo, ó. Ela não pega mais. O ideal é que você unte com óleo sua mão. E agora, eu vou fazer aqui. Esse daqui eu deixei pra fazer o meu. E eu untei com óleo, ó. E um pincelzinho com óleo. Bom dia. Ui! Bom dia, meninas. Como vocês estão? Como é que tá aí? Seu finalzão de semana. Hoje é uma sexta-feira por aqui. E eu tô aqui, ó. Costurando. Ainda é cedo. Já são nove horas, né. Mas eu comecei cedo. Comecei logo cedo aqui hoje. E hoje eu acordei bem animada. Resolvi até fazer uma maquiagem, ó. Vocês nunca me veem aqui maquiada. Mas hoje eu resolvi. Fassei uma base, né. Uma basezinha leve. Só uma camadinha bem leve. Daquela da Ruby Rose aqui. Por sinal, gente. Deixa a pele bem selada, ó. E eu tava olhando, gente, ó. Minha pele, ó. Ela é bem envelhecida. Não tá muito pra ver na câmera. Mas minha pele tá bem envelhecida. Gente, ó. Eu tenho muito essas coisinhas, ó. Não preciso... Vou marcar uma dermatologista pra mim. Tem umas manchinhas aqui. Porque essa base cobre muito, né. E aqui também. Antes, meus... Deixa eu ver. Tá. Vocês aqui que meu braço fica cansado. Eu acredito, meninas, que mais ou menos os meus 15, 16 anos. Comecei muito espinha. Igual o Matheus. Matheus tá com 15 anos. O Matheus tá com muita espinha. Eu vou marcar um dermatologista pra ele. Pra a gente fazer o acompanhamento certinho, né. Porque eu não quero que ele fique com essas sequelas que eu tive. Eu tinha muita espinha. Eu não tenho foto aqui. Eu não tenho foto. Na época, a gente não tinha nem celular, né, gente. Então, assim. Não tem como eu ter foto. Mas é uma outra foto, assim, que eu pego. Que eu vejo de antigamente. Eu me assusto quando eu via. Isso aqui, meu, gente. Virou uma ferida. Sabe quando virou uma... Essa parte aqui, meu, ó. Uma ferida. Aqui é muito... A sorte que eu não fiquei com aqueles buracos, né. Aqueles buraquinhos. Na minha teste, nessa parte aqui, até hoje, ó. Até hoje nessa espinha. Essas aqui são duas espinhas que estão sarando já. Então, assim. Eu sofri muito com espinha. E eu quero ir, sim, uma dermatologista. Pra ela ver meu rosto. Ver minha pele. Dar uma arrumada. Até assim, pra... Eu tenho bastante linhas de expressão. Passar umas vitaminas C, que é muito bom. Eu nunca usei protetor solar. Acho que eu vim usar protetor solar. Tem, o que? Dez anos? Quinze anos? Eu não usava protetor solar. Eu já tenho trinta e três anos, né. Então, assim. A gente, deixa o espaço dos trinta e vai se embora, né. Do lado de lá embaixo.